Antes de começar esse vídeo, eu quero explicar por que a gente decidiu comprar uma cadeira gamer. Se você acompanhou no nosso vídeo número 2 desse canal, você deve ter visto o nosso apartamento. E não, a gente não tem espaço pra uma mesa de escritório. Mas depois de 7 meses trabalhando em casa, por causa do isolamento social, as costas da Luciana estão doendo muito. Em vez da gente tentar pegar uma cadeira apenas pra solucionar o problema, a gente decidiu comprar uma cadeira gamer. Justamente porque a gente quer uma cadeira definitiva. Então a gente vai comprar uma cadeira que a gente imagina que vai ser boa e vai durar por muitos anos. Depois da vinheta vocês vão acompanhar a montagem dessa cadeira. E é isso que a nossa cadeira chegou. Vou ver agora como é que faz pra montar essa telizinha. Eu não tenho uma ideia, eu tenho molhado no vídeo, mas... Não decorei, né? Você me falou qual é o nome da cadeira. Calma. Essa cadeira é uma Secret Labs. Na verdade, o Segur. Secret Lab. Edição especial do Dark Knight. Né? Pra combinar com o environment nerd. Que a gente tem no nosso apartamento. Cheio de instruções. Vai ler as instruções ou não? Calma que eu tô lendo a caixa, né? Aqui tá dizendo que eu não posso tocar a alavanca quando eu for remover o assento da caixa. Porque eu vou fazer força. Então não é pra fazer força na alavanca. É... E aqui nós temos instruções. Bom, primeiro... Acho que eu tenho que desembalar tudo. Ah, aqui é sobre a garantia. Eles dão três anos de garantia. Se eu não me engano. Então, dois anos extras. Se você compartilhar aqui nas redes sociais, você comprou essa cadeira. Então, vai aparecer uma foto em algum momento. Talvez seja esse pouco. Não sei. Tá. Isso aqui eu vou botar no chão pra servir de base de alguma coisa. Minha primeira peça que eu dou de cara. Eu acho que é um encosto da cadeira. Eu sei que eu não posso segurar na alavanca. Porque eu acho que não é dessa parte também. Ok. Eu acho que esse eu vou botar em cima do sofá por enquanto. O que você acha? Dá pra ver o tema do Batman? É no plástico. Temos aqui... O papel de sustentação das rodinhas. Mostrando aqui a almofadinha. Com o papel de cabeça. Esse é meu. É, eu não percebi. Sente aí. Ah, é tipo aqueles da NASA, né? É. Uma caixa. Acredito que aqui estejam as rodinhas. Vamos ver se eu estou certo. Ou se estão, talvez. Não, só que eu vou. Ah. Vou deixar aqui por enquanto. Vamos tirar essa aqui primeiro. E aqui é a parte perigosa. Não pode tocar em certos lugares. Não, tipo chão. Pega na parte da almofada. Sim. Minha mão está bem longe dos avisos de não toque. Enquanto não é morre. Não acho que dá pra colocar aqui. Já acabou, né? É. Deixa eu ver só a proteção. Tem um pistão ali que estava meio dificilinho de sair. Agora eu tenho mais espaço. Eu acho que realmente era a última coisa a ser removida muito mais facilmente. Era essa parte aqui mesmo. Bom. Aqui. Agora eu sou um pouco de proteção. Mas espuma são boas. Põe a caixa lá no corredor. Bom. Primeiro, rodinhas no suporte. Ah. Puxou. 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 Eu acho que estamos com outra parte, para trocar a parte ali. Acho que não tem muito, não é rápido, porque é o que encaixa, né? Ou não? Ok, acho que essa parte aqui vai ficar assim um pouquinho. Agora tem que ir para outra parte. Eu acho que é saco, ele é todo lacrado. Aqui tem informações para te cortar, mas de medo. O que dá para fazer, né? O que dá para fazer? Eu preciso de uma ferramenta, que vem com ele, que deve estar em algum lugar. Isso aqui é para depois. Oh, ferramenta! Bom, vamos botar um pouco de, tipo, de ação, de ação. É um pouco mais ou menos. Eu acho que é isso. É tão fraquinho? É só tirar com a mão. É só tirar com a mão. No vídeo, ele tirar com a mão. Ok, este pedaço vai ficar um pouquinho quieto agora, vou ter que desembalar aquele ali. Como é que eu vou tirar esse tipo de plástico, sem forçar as peças? Esse aí vai ramar um pouquinho. É como se fosse uma fita adesiva, sabe? É que é que é que eu vou. É. Praticamente agora eu vou tirar isso daqui e vou colocar ele aqui, só vou tirar um pouco mais do plástico. Praticamente com a roupa. Agora vai ser uma briga. Foi as duas travas na mesma posição que uma trava está mais crescente que a outra. É, não, foi isso. Não tá? É que ela não se mexe. Ah, então tá. Aqui ela deve ter alguma coisa, sabe? Vou virar um pouquinho mais pra você. E essa, essa é a etiqueta aí embaixo que não tem que soltar antes? Essa? Não, aqui. Nessa peça. Não, o manual não diz nada, amor. Vai ficar preso isso daí? Mas depois dá pra cortar. Ah, vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Aí. Esse lado. Esse lado. Esse lado. Esse lado. Mas só se não tá pra ver esse lado aqui, esse outro. Ah, tem um truque. Tem um truque. Não. Só tem que colocar um lado. De onde lado? O outro lado, ele encaixa. Tá, tá. Só que eu devia ter que botar do lado. Só que eu devia ter que botar do lado. Assim. Não, não pode. É, mas se não. Não. No panha fora com ela, não, não pode. Calma, né? Eu preciso. Chegar pra aí. Hum. Não, 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 não põe a porta com ela. Foi? Vamos para o outro lado? É. Eu ia falar isso, você não levou para o outro lado. Pois do lado esquerdo, que eu acabei de fazer, eu posso apertar os quatro. Sim. Depois eu escolhi. Já quebrou. Eu lembro do vídeo. Depois você vai pegar aqueles negocinhos pretos que estão ali e vai comer esses dois negocinhos. Eu vou apertar forte, sem mensageiros, sem espanar o parafuso. Está um bundão mesmo essa cadeira, hein? Nossa Senhora! Eu vou apertar. Eu vou apertar. Se eu não gostar, não tem problema. Eu não vou gostar. Qualquer coisa é melhor do sofá. É que ele tem que seguir a linha ali do negócio. Assim e assim. É. Agora eu vou tirar o seu líquido que diz que não é para tirar até a hora certa. Sim, agora é a hora certa. Eu tiro essa etiqueta aí, amor. Eu vou tirar. Vou tirar mais para o final, mas tudo bem. É. 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 Um papel aqui. São de qualidade. Deixa junto com aquele envelope. Aí deixa agora. Então, agora eu tenho que tirar esse... Eu tenho que tirar esse reto esse plástico. Ela é muito bonita. Engraçado é que na imagem parece que ela é mais cinza. Tá. Né? Porque ela é bem mais preta do que cinza. Eu vou montar a próxima. Vai ser mais fácil. Exato. E agora eu tenho que tirar isso daqui. Isso dá certo às alavancas. São sensíveis. Existe um parafuso aqui que ele está segurando o assento reclinado fixo. Que ele está sendo montado, né? Agora é a hora de retirar esse parafuso. Cuidado só para você não ficar com a mão aí. Ela vinha para frente. Sim. Você glui isso. Você glui em cima. Eu não sei se ela... Eu acho que a mão vai vir com violência. É melhor você não deixar a mão no meio ali. Não, eu vou deixar a mão na engrenagem. Eu acho que ela realmente resolva um pouquinho. Eu acho que... Eu acho que... Eu vou tentar queimar ela. É mais reta ou mais deitada? Está bem retinho. Porque ele vira ela e deixa ela com a outra parte para cima, entendeu? Eu vou ligar ela aqui. Ok. Agora vem uma questão seguinte. Colada para frente. O que o manual fala? Prenda com os quatro parafusos e emite. Tenha certeza também que ele está na posição correta. Você vai querer ajuda? Porque aí eu peguei a... Ela... O tripé vai gravar ali no sofá. Não. E esse desse? Não. Eu só quero saber sua opinião. Eu acho que... Essa parte é para frente, né? Não tem alguma bolsa escrita do lado, meu amor? Não. Não tem alguma coisa escrita? É escrita para não botar a mão aqui. Quando estiver mexendo, não. Não. No ferro tem alguma coisa escrita do lado de cá. Não. Não é sério. Eu acho que aqui é para frente. Porque, tipo assim, aqui está o buraco daquilo ali. O apoio, certo? Como é que você vai mexer aqui se isso aqui ficasse para trás? Isso é para frente, certo? Talvez do jeito certo não vai... Só vai entrar do jeito certo. Não. Acho que daria para colocar errado. Olha, olhando por baixo, eu sou bem feliz com a parede que dava por baixo. Porque, tipo, eu tinha visto... Talvez por ser mais antigas, não tinha gostado muito dela por baixo não. Mas, eu estou vendo aqui, o acabamento está bem legal. Essa parte aqui eu acho interessante, olha. Eu vou coelhar agora rilhamento com essa pinta. Ok, então... Eu vou coelhar aqui agora, então aqui eu vou coelhar aqui agora. Você acha bem picadinho, né? Sim, eu achei bem picadinho. Depois disso, sim. Agora prender as nossas laterais. A minha é para frente. Então, acredito que ela seja nessa produção. Tá? Dá uma de cada vez, por favor. Não entra as duas alinhadas, não. Tem alguma coisa aqui. Tá bom. Tá. Agora põe as rodas e vira para cima. Você não fez nada de errado? Você acha que eu vou ficar na frente e eu vou ficar em lápis, não é aqui? Sim. Já apertou? Vai colocar. O quê? Ali. Aonde? Aperta. É isso, vou. Aperta. Eu medo. É a hora da verdade. O que eu montava errado? É que as válvulas sobe e desce. Não, você tem que ficar sentado em cima. A válvula é assim, ó. Essa é da esquerda. É, trava pra frente e pra trás. E essa aqui sobe e desce. Mas pra subir, não tem que fazer assim? Não, sim. Embora pra descer, não precisa. Não, pra descer não. Desce, desce pra trás, quero ver. E o medo? Eu tô muito perto, eu não consigo pegar o seu inteiro. Não é um pouquinho mais pra trás. Vai. Vai. Você tá com as duas em cima. Vai. Ai, meu Deus do céu. Tipo assim, foi eu que voltei. Eu tô com medo. Só falta pegar pra trás. Tem um... Tem um just aqui, peraí. Deixa eu dizer que eu... Eu acho que... Eu acho que eu não sei. Acho que você vai ficar ligado pra... Não ir pra trás. É. Tá vendo? Porque aí, isso aqui, ó. Faz sentido, ó. É aqui na lombar. Isso aí, ó. Tá na lombar. Você veio mexer? Não. Eu não vejo mexer, mas eu... Acho que é isso aí. 46 minutos depois. Mas não, ficou sendo muito bom. Pronto? Tchau. Tchau. Tchau.